Tudo pronto para a partida, atenção, largada para o primeiro páreo do programa Lá por fora 7, Judicante tenta a primeira, por dentro a número 2, Best Comedy Tem um corpo de vantagem, Judicante 7 avança, avança pelo meio, rastreabilidade Final do prolongamento, por dentro 2, Best Comedy, por fora meia dúzia, rastreabilidade Contorna a curva de chegada, entram pela reta final, em frente às tribunas gerais Lá por dentro, Best Comedy mantém um corpo de vantagem, rastreabilidade avança por fora Tenta a primeira, Best Comedy ponteia, mantém um corpo, um de luz, o jockey passou o chicote para a canhota Ela mantém um corpo, um de luz, avança Judicante por fora, vem tentar a segunda ponteira Best Comedy nos últimos 300, ela mantém um corpo de vantagem, avança Judicante por fora E rastreabilidade, tentando engrenar ali por dentro, Best Comedy tem um e dois Em frente às tribunas especiais, vai avançando aqui por fora A competidora de número 5, meia lua, avança por fora, vem tentar a primeira Best Comedy, meia lua, cruzam a faixa final Numa atropelada fulminante, talvez vitória das 5, meia lua